E aí galera, agora já chegando neste vídeo que eu estou trazendo este game aqui para vocês Sem curiosidade do vídeo quadrimano, dessa vez vamos que vamos em mais uma noticiazinha aqui Mais um vídeo bônus, vocês sabem que sempre quando eu posso eu trago um vídeozinho bônus As duas da tarde para vocês e já convido a todos vocês a participarem do nosso vídeo No nosso vídeo que vai sair aí às sete da noite, né? Sempre sai um vídeozinho principal aí às sete da noite aqui no canal Já convido a todos vocês a chegarem mais aqui no canal às sete da noite Gurizada, vamos que vamos! Vídeozinho extra, vocês vão estar vendo aí os melhores momentos que eu fiz com a L94 Em duas partidas aí que eu fiz Foram muito bacanas as duas partidas que eu fiz e eu selecionei os melhores momentos, né? Para vocês apreciarem enquanto eu falo essa notícia um tanto quanto bizarra Que vocês já devem ter visto no título do vídeo Battlefield V aparece à venda em loja online de jogos Battlefield V, moleque! Sim, não é o 4, não é o 5 Cara, achei muito louco isso aqui, né? Apesar de que eu acho que isso aqui seja furada Mas enfim, tô trazendo, tô compartilhando com vocês Tô lembrando essa notícia aqui no site do Battlefield Brasil, né? Que é um site muito bacana, eu acompanho aqui Muitas notícias, tanto do BF Hardline quanto do BF4 aqui E cara, essa notícia é muito bizarra, né? Muito estranha, então eu fiquei quase que na obrigação de compartilhar isso aqui com vocês Então vou tá deixando o link da notícia aí embaixo, na descrição, né? Pra vocês acompanharem também Então vamos que vamos Hoje, né? No caso, hoje ele se referindo a dia 15, né? Que foi o dia que foi postado esse post, né? E eu tô gravando no dia 16, então provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo no dia 17 Mas enfim, hoje tivemos a apresentação da conferência da EA na E3 Mostrando alguns detalhes de seus próximos lançamentos Muitos esperavam ver algo relacionado ao próximo jogo da série Battlefield Mas infelizmente, nada foi mostrado Agora, um site alemão de jogos digitais Está listando o Battlefield V nas plataformas PC, PS4 e Xbox One Aí a gente já começa que o bagulho pode ser que seja lançado exclusivamente pra nova geração Mas, né? Vai saber Isso aqui pode ser um site louco que só quer ganhar publicidade Ou só quer ganhar alguma coisa em cima disso Mas enfim, vamos retornar à notícia aqui Na página do jogo da loja Existem poucas informações sobre o jogo Como, abre aspas ali Voltando a desaíros militares da série Fecha aspas E outros dados relacionados à desenvolvedora e ao estilo de jogo A data de lançamento no site está marcada para 2016 E, gurizada, eu vou estar postando uma foto aí, uma imagem Né? Desse site maluco que postou esse troço A gente não sabe se é verdade, né? Mas eu vou dar continuidade aqui à notícia Isso poderia ser um indício De que receberemos alguma novidade sobre o jogo em breve Vírgula Levando-se em conta que a maioria das lojas são notificadas Com antecedência sobre os lançamentos de jogos Então, isso é pura especulação, cara Isso é muita doideira Eu acredito que essa loja deve estar pirando na batatinha E postou isso aí só pra ganhar algum anúncio Algum tipo de divulgação, sei lá Eu acho que não tem nada a ver Mas, enfim, vocês analisando a imagem aí Vocês podem observar aí Não tem nada de informação relevante aí A capa tá escrito, tem o fio de 5 E o logo ali do PC de 18 anos E já era E o 5 ainda é meio bugado Cara, eu não sei se isso é verdade Realmente eu não sei se é verdade E aqui eu vou deixar o link Dessa loja aí pra vocês Eu vou deixar o link, tá? Onde apareceu isso aqui, tá? Porque na própria notícia que aparece Você pode conferir a página do jogo Na loja, clicando aqui Eu vou deixar o link, esse link pra vocês No momento que eu tô clicando No momento que eu tô clicando Não tá aparecendo nada Aparece só o Black of Field 5 e tal Só que não aparece imagem Não aparece comprar nem nada Como apareceu na imagem aí Só que a galera do site aqui Do Black of Field Brasil Publicou Tirou print, né? Dessas imagens Então, realmente O link Não sei se está funcionando ainda Como vocês foram ver Né? Esse vídeo Mas Realmente Em algum momento Esse link tava funcionando No momento que eu tô Tentando clicar aqui Não tá funcionando, cara Não sei se já tiraram do ar Ou o que que foi Né, cara? Eu só sei que em algum momento Em alguma hora do dia Em alguma hora desses dias aí O link funcionou Porque a galera Printou aqui E postou aqui nos comentários Dessa notícia Né, cara? Então Vai saber Né, vai saber Mas Acredito que Seja muito Muito difícil Acredito que isso aqui Seja mais pra ganhar Divulgação em cima Divulgação em troca Até porque A conferência Da EA Né, na E3 Ela não revelou nada aí Sobre o possível Novo Até o field Mas então E aí, guris Até compartilhar Uma notícia Uma notícia Um tanto quanto bizarra Espero que vocês tenham gostado Né, acho Isso, acho que é Totalmente Né, especulação Né, coisa pra ganhar dinheiro Enfim Mas espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Favorito e o comentário Pra ajudar a divulgação do canal Se inscreva No canal também Pra ajudar Compartilhe o vídeo E cara, muito obrigado Por tudo a todos Valeu, gurisada Falou